Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores e quem vem bater um papo com a gente hoje é o vereador Adriano Coletor Chilionos da Dania. Seja bem-vindo, vereador, tudo bem? Obrigado mais uma vez, né, poder falar pra essa população tão carente da nossa cidade de Itaubatéu os trabalhos que esse vereador vem fazendo. Tá com um look novo aí, né, na cabeça. É homenagem às mulheres, né? Outubro rodo. Agora vai ter que pintar de azul, vereador. É homenagem às pessoas que fazem tratamento de câncer. Vale pra todo mundo. Vale pra todas as mulheres que cuidam aí da mama, que faz mama, né, que cuida da doença da mama aí e se previne, né, já fica a consciência de todos, né, se previne, se cuide. Vocês mulheres, né, é o nosso patamar nesse Brasil, se cuide, né, esse vereador vem lutando por vocês aí. Um abraço a todas as mulheres do nosso Brasil. Pois é, agora a gente entra em novembro também, novembro azul, homens também têm que se cuidar, não? Todo mundo tem que se cuidar. Tô com 42. Falta três. O capô tá chegando sua vez também, aí eu vou querer ver o cabelo azul. Azul. Combinado. Combinado. Fechou. Ou já pinta de roxo, que mistura as duas cores, quem sabe, fica bonito. Mas, vereador, a gente vai ter que falar agora de um tema sério, que o que aconteceu ali na UPA, foi na UPA, né, que deu alguma confusão na UPA Central, a notícia chegou nas redes sociais. Sim. Então, muita gente ficou sem saber o que é verdade e o que é mentira, porque a gente vê na rede social, a gente não sabe, né, a versão das pessoas. Você se importa de contar pra gente o que aconteceu realmente na UPA Central? Claro, eu tô aqui pra esclarecer tudo o que precisar, até pra nosso povo que conhece o meu trabalho, né, que sabe a minha coragem, a minha índole. Eu estive lá pra auxiliar uma amiga, né, uma companheira, uma eleitora, que acredita nesse vereador, e a gente foi lá pra poder auxiliá-la, como fazer para ter o atestado médico da Covid, porque a família já está em Covid, né, e poder auxiliá-la, pra ela pegar o atestado de 15 dias, afastar do emprego, e não vim cair na meta de desemprego, né, pra poder ser mandado embora, pra não ter ido trabalhar. E nesse caso, eu não tinha saído, ainda quando tinha conversado com ela, eu não tinha descoberto que o médico tinha tomado o atestado dela. O médico já tinha tomado o atestado da mão dela. E aí eu fui, conversei com a Alessandra, né, com a gestora da saúde, com o diretor Fabrício, passamos para o Pelógia, tudo na legalidade, pra que a gente pudesse, na lei, auxiliar aquela munícipe. E nesse ato, a gente auxiliou, ela entrou lá dentro, fizeram o exame, né, pra ver se não tava passando de febre, 42 graus, né, pra ver se não tem nada de Covid, e não teve nada, ela tava normal, graças a Deus, saúde perfeita, mas como a família já tem a presidência de Covid, ela já precisava sair dali com o atestado de 15 dias, de isolamento, né, pra ela poder levar pro patrão. E nisso, ninguém auxiliou, né, mas aí a enfermeira toda educada, né, falou, tia, ô vereador, ela vai pra o ESF lá da Independência, vai fazer o teste de Covid. Falei, ah, legal. Fiquei esperando lá fora, aguardando ela passar, tudo certinho, tudo na legalidade. E aí eu, o Bruno Franz, que é o chefe de gabinete, mais um GCM conversando sobre o aumento salarial, sobre o plano de carreira, sobre o décimo terceiro, a licença prêmio, me batendo papo, não tinha nada com saúde, cara. E eu tava ali só conversando, ainda já tava indo embora, já tava na porta de vidro. E eu nem lá dentro, eu entrei, em nenhum momento eu entrei lá dentro, pra ver fiscalizar médico, enfermeiros. Que poderia ter ido até. Eu podia, porque sou o fiscalizador da cidade, sou o vereador, sou permitido entrar dentro de um órgão público. Mas nem isso eu tava fazendo, né, eu não tava fazendo esse trabalho. Eu fui auxiliado de verdade numa moça que tava precisando, que tava com medo de perder emprego. E nisso, a gente conversando, a gente batendo papo, o cara me sai, o médico, o doutor, sai, todo apavorado, todo espatifado, sem máscara, com a máscara pra baixo. É, vereador aqui não é pra estar aqui, o vereador tem que estar na câmara, isso não é trabalho de vereador, ajudar uma família. Falei, cara, se eu ajudar uma, meia família, pra mim, tanto faz, cara, porque eu tô aqui pra ajudar a população. Pode ter uma, duas, milhões de famílias, eu tô ajudando. Eu sou paga pra isso. É pra ajudar, não me interessa se é uma, duas, dez, trinta, é que é pra ajudar a população, cara. E eu não sei o que o senhor tá querendo brigar comigo, porque eu não vim pra fiscalizar o senhor. Eu não vim perguntar se o senhor tá trabalhando, se o senhor tá fazendo área extra, qual é o salário do senhor. Eu não vim pra isso, cara. Eu vim só pra auxiliar a amiga que já tô indo embora, né, já resolveu. A chefe alhada de vocês já me deu a legalidade, né, o que eu tinha que fazer pra auxiliar a família. Não, não quero saber que vocês vereadores agora só vêm aqui pra cobrar, que vocês têm que ficar lá na Câmara Municipal cobrando lá, fiscalizando o prefeito, não nós. Eu não tava entendendo, eu fiquei apavorado, né, eu falei, cara, eu não tô entendendo o que esse cara tá querendo comigo. E eu percebi que era o mesmo do outro vereador. Eu falei, eu vou ficar na minha, eu vou ficar quieto, porque eu já tenho uma fama de meio bravo, né, de nervoso. Muitos pensam que eu sou nervoso, né. Não, eu sou apenas respeito. Se a pessoa me respeita, eu respeito. Se a pessoa me desrespeitar, eu acho que nenhum cidadão, nenhum municius vai gostar de ser desrespeitado. Sim. É ser desrespeitado. E aí eu fiquei na minha, calmo, porque eu sou vereador, abaixei a minha asa, né, cara, quietinho na minha, só ouvindo. E eu fui lá fora, fiquei lá fora, cruzei o braço, e ele veio pra cima, e ele quis me dar um soco, meu, se o senhor entrou, que é isso? Eu falei, o louco, tá querendo me agredir, cara? Aí eu já ia, veio aqui pra cima, assim, eu falei, você tá querendo me agredir, que é isso, que eu sou vereador da cidade, eu não vi descrasar você, cara. E ele todo bravo, babando, mascando. Eu falei, o louco, esse cara não tá normal, cara. Daí veio e falei, ah, vou fazer um vídeo com você, se você dá água quente, cara, eu tenho orgulho, põe aí, faz o vídeo, fez o vídeo, falei, ah, sou da água quente mesmo, cara, eu tenho orgulho. E o senhor mora onde? Porque, com certeza, ele mora num lugarzinho melhor que o meu, né? Não mora nas comunidades onde eu moro, não passa fome, dificuldade, porque, às vezes, quando vai no UPA, fica no chão, né? Às vezes, quando vai fazer uma medicação, fica sete horas esperando os exames, né? Acho que não passa por isso, né? Então, cara, eu tava ali pra proteger a família tabatiana, e aí, foi tonta que reboliço, polícia, GCM, ele desacatou a GCM, né? Na hora que ela abordou ele pra poder conversar, ele falou, eu não falo com o GCM, GCM pra mim ainda nada. Daí ela falou assim, ah, mas é por isso que o vereador tá daquele jeito com você, cara, você é ignorante. Ela falou, ah, não interessa pra você, pra mim é PM, eu quero falar com o PM. Agradecer a GCM pela toda a colaboração, a polícia militar, com todo o respeito que teve a esse vereador, e até eles falaram, cara, não entendo, se você fiscaliza, você é ruim, se você não fiscaliza, você é péssimo. Mas no caso, então, você sai dessa história de consciência tranquila. Eu tô tranquilaço, cara. Eu só espero, né, só espero que a gente tenha a resposta da Secretaria de Saúde sobre esse ato desse médico, de ter saído lá do fundo, porque eu não entrei lá, nem sei como que ele veio falar comigo, porque nem tinha entrado lá, nem se apresentou pra mim como médico. Pra mim, eu acho que era um retardado que tava ali dentro. Por que não se apresentou como médico? Podia ser um cara que eu achei que tava doente, que é alguém que escapou. Não é possível, né? Daí, nem se apresentou nada, sem máscara, né, como forma que ele anda mesmo, no Zupa, sem máscara, muito, eu tô tendo muita reclamação dele aqui, sem máscara, meio que tratar as pessoas com desigualdade. E a gente vai levar isso pra frente, porque não é possível. Eu, como vereador, respeitei a casa, respeito a casa legislativa que ele desrespeitou, falou que nós, vereadores, não é pra ir mais lá, cobrar que todos que for lá ele vai fazer a mesma coisa. Então, eu fiz a minha parte de respeito à casa, né, fiz tudo, fizemos o trâmite legal da lei, né, a gente tá correndo atrás, a gente vai pra cima, entender o que aconteceu, a gente quer a resposta do prefeito, a gente quer a resposta do secretário de saúde, do diretor que tava sabendo e da gestora. Porque a gente tinha conversado com eles, todo mundo sabia que a gente tava lá conversando com eles, podia ter avisado, ó, não precisa sair ninguém não, o Tigão já tá resolvido, a gente, é uma coisa simples, a gente já resolveu pra ele, devia ter avisado. Porque se alguém teve a oportunidade de pegar o telefone e avisar ele lá dentro, podia ter também ter pegado o telefone e avisado ele, ó, não precisa sair não, porque o Tigão tá tranquilo, cara. O Tigão tá quietinho, só falou com a gente e resolveu pra ele. Porque eu não fui pra brigar. É, é uma questão que tem que ser levada pra frente. Porque o hospital não é pra brigar, o hospital você tem que resolver, porque a saúde não espera. Sem dúvida. Né? Então, fica você talbateando, doem quem doer e eu continuarei lutando pela saúde, pela educação, transporte público. Pode ferir, pode arder, pode doer. Mas medo de doer eu não tenho, por isso que eu sou o vereador da cidade do Coletor Tigrão. Pois é, já que você falou que aí que vai lutar pela saúde, pelo trânsito, a gente tem todos esses assuntos aqui na nossa pauta. No caso, essa confusão aí aconteceu na UPA Central, mas tem uma indicação aí sua que pede melhorias na UPA São Marino. Sim. O que que tá acontecendo lá? Ah, desde janeiro a gente luta pelo São Marino, né? São Marino atende quatro cidades. E aí não tá suportando mais a população. E aí a gente pediu as melhorias, né? Que possa vir em farmácia, ali na porta, porque a pessoa sai na madrugada, já pega o seu remédio. Sim. É só uma, não só a minha, mas tem outros viradores que pediu a indicação disso aí também. A gente pediu um aparelhinho embaixo ali pra poder ligar o alarme, né? Sonoro. Que nem de banco, né? Isso, pra que a nossa segurança já fique atento. Se algo acontecer, eles já ligam e já cai na Secretaria de Segurança. É um pouco do que a gente pode fazer. A gente tá trazendo a ambulância, né? Pra poder ajudar a nossa UPA São Marino, como a UPA Santa Helena, como a UPA Central, né? A UPA CK tá sendo pronta, né? Então, temos oito ambulâncias, quatro pra esse ano, quatro pra fevereiro, se Deus quiser, ou pra fevereiro, março, chegar. A gente deixou a emenda municipal e a emenda federal, né? Que chegou do Alex Manente e a nossa municipal. Pra isso. A gente tá trazendo junto com essa saúde, a saúde mental, a saúde da criança com deficiência visual, né? Com 60 óculos, se Deus quiser, o prefeito tá fazendo todo o trâmite. É, isso tá na nossa pauta, por sinal, né? Que a gente falou no programa. É, porque vai ser saúde tudo. Então, eu tô abrangendo pra você o que eu tô trabalhando na saúde. Então, eu tô trabalhando na saúde mental, na saúde do corpo, na saúde da mente, né? Pra que a gente possa ter mais qualidade de vida para as pessoas. Sim. E no caso desse óculos, já que você mencionou, no programa passado, a gente já tinha falado disso. Só falado, né? É, mas agora, então, tem as novidades aí, tem updates. Tá tramitando. 60 óculos pras crianças, se Deus quiser, em janeiro, a prefeitura, a secretária de educação, obrigado, Gabriela, por entender, né? A necessidade da população e aí vai trazer 60 óculos, se Deus quiser, na legalidade, na lei, tá tramitando com o prefeito, né? Pra fazer a compra. E aí vai ser 60 óculos pra pessoas com deficiência. Eles vão enxergar agora com o coração, né? E eu fiquei muito feliz dessa meta, esse vereador ter conseguido. Espero que agora só o prefeito fechar o martelo junto com a empresa, eles estão em contato entre eles. Eu só apenas levei o conhecimento do prefeito, apenas mostrei a realidade, né? Que a população, que eu senti na minha comunidade, que eu tenho um parente de seis aninhos que é cego, né? Então, eu tenho na família uma pessoa que passa por dificuldade, né? Então, eu acho que eu vou ajudar muito a família brasileira, né? Tabatiana, junto com o prefeito, junto com a nossa secretária de educação, desenvolver a inclusão nas escolas. É, isso que eu ia confirmar, os óculos, então, são pros estudantes aqui das escolas tabatianas. São pros estudantes, pras crianças. São pras nossas crianças, elas vão poder levar pra casa, vai ter um documento com a mãe assinando pela responsabilidade do óculos, porque o óculos é caro, né? É 14 mil e 900. Então, a gente conseguiu, eu deixei uma emenda pra cinco, né? Pra ajudar, auxiliar o prefeito. É pouco, mas é um pouco de coração, um pouco de humildade, né? Desse vereador. Às vezes, a gente é pancadeado, né? Porque a gente começa a fazer muita coisa, a gente começa a levar a bordoada. É mais fácil a gente errar as pessoas aplaudindo do que você fazer o bonito pra valorizar a vida das pessoas e você ser pouco aplaudido. Mas é preferível o pouco. Eu prefiro o pouco, né? Mais honesto, mais com caráter, com humildade e transparecer um trabalho. de um coletor de lixo, que hoje vereador, de amor e carinho pelas pessoas. E esses 60 óculos vão suprir a necessidade total? Sim, sim. São 55 pessoas com deficiência que a gente puxou. Então, os 60 óculos vai suprir, porque vai ficar uma onde faz a livraria, né? A biblioteca, vai ficar um óculos lá, vai ficar um óculos onde tem café, né? Se tiver alguém chegando com deficiência, a gente coloca o óculos, né? Não é o óculos, né? É um aparelho. Ele vem do lá, o... Como que é o nome, tio? Ele é... Desai, é um aparelhinho que a gente coloca do lado e ele lê. Tudo que você vê, ele lê pra você. Outra vez, a próxima vez, o nome pra você certinho, tudo certinho. Quantos óculos vão ser? Mais 60. A gente já falou com a secretária pra suprir a necessidade da população. Isso. Agora, uma necessidade que não está sendo suprida é dos remédios básicos, né, vereador? Tem um requerimento aí de autoria do vereador que está questionando por que está faltando tanto remédio e não é remédio caro não, né, vereador? Tem, por exemplo, o Meprazol. O Meprazol não deveria faltar aqui na região. É, a gente mandou esse... A gente mandou esse requerimento. Espero que o secretário nos responda, o prefeito, o que está acontecendo com a nossa saúde, né? E remédio não pode faltar. E espero a gente, junto com o prefeito, junto com o secretário, a gente possa ajudar a nossa população carente dessa cidade, que está sofrendo muito. Não basta o remédio, a saúde, que está precária. Não sei o que aconteceu, que deu uma desandada na saúde, né? A saúde estava indo bem. Não sei o que aconteceu. O secretário Pelógio deu uma... No meu celular, já faz uma semana ou duas semanas que eu não falo mais com ele. Não consigo contato com ele. Não sei o que aconteceu. Parece que o celular foi roubado, né? Parece que foi roubado. O celular dele não foi isso? Parece que foi roubado. Mas se... Parece que ele tem hoje. Eu ia ter contatado o meu número, né? Para a gente poder voltar a conversar, porque é um cara com respeito, que sempre me respeitou. Mas daí, depois que ele deu a sumida, a saúde deu uma caída. A gente recebe reclamação de tudo. Falta de remédio, atendimento com falta de respeito ao munícipe, né? Pessoas deitadas na cadeira de roda, de mais de cinco horas, sentadas na cadeira de roda. Pessoas deitadas em cima da cadeira. Então, a gente vê essas coisas acontecendo. Mas não adianta o vereador ir nessas situações e não resolver. Não adianta eu ficar lá, gritar e não resolver. Eu sou mais fácil de ir para resolver do que não resolver e falar que estou resolvendo. Enganar a população. Então, essa não é a minha intuição. A minha intuição é levar uma saúde boa para a população. Por quê? Mas daqui a mais uns 30, 40 anos, eu estou de idade. Eu estou um senhor de idade. Então, eu vou usar a saúde itabatiana. Eu vou usar o SUS. A minha mãe vai usar o SUS. Meu pai, né? A minha sogra faleceu no SUS. Então, eu tenho que deixar uma saúde decente nesse país. Enquanto eu sou vereador nessa cidade, eu tenho que fazer o melhor. E se eu fizer o melhor para mim, para a minha família, eu estou fazendo para o próximo da mesma forma. Porque eu coloco no meu trabalho, você pode ser minha irmã. O meu amigo pode ser meu pai. É dessa forma que eu trabalho. Porque se eu não coloco as pessoas na minha dor, eu nunca vou saber o que você está sentindo. Então, é assim que eu trabalho, sabe? Às vezes, eu sou meio... O Tigrão é ignorante. O Tigrão é isso. Não, o Tigrão não é ignorante. O Tigrão é apenas a realidade da população mais pobre. Que já dormi no chão, já fiquei sem maca, já fiquei sentado na cadeira várias vezes esperando. Então, tudo que um povo pobre passou, eu passei na minha vida. A desigualdade, o preconceito, por morar em comunidade. Então, hoje eu sou um vencedor pela população carente. E eu não posso deixar a peteca cair com atos de pessoas que não querem um Brasil melhor. Eu só tenho que fazer o melhor pela população. E espero eu, você, amigo que te assiste, que acompanha o trabalho do vereador Coletor Tigrão, se tiver de me julgar, mas me julgue porque eu estou tentando. Não me julgue porque eu não estou tentando de fazer algo por você. Só me julgue porque eu estou tentando fazer algo nesse país. Exatamente. E, vereador, se a gente sabe que a população reclama muito em relação à saúde e com certeza tem motivo para reclamar, outra reclamação envolve transporte. O transporte público aqui em Itaubaté sempre gerou reclamação, mas, no caso, o seu foco agora está na importância da limpeza dos ônibus. Está parecendo o bicho? O que está acontecendo? Porque existe esse projeto de lei aí que obriga a BC Transportes, ou no futuro uma outra empresa, a ter que higienizar e dedetizar com frequência os veículos de transporte. Isso não precisava ser lei, né? Sim. Isso já precisava ser consciência da transportadora, do nosso transporte público. Que é um caso de saúde pública. É um caso de saúde pública. A empresa já deveria fazer isso. Em três em três meses ou em dois em dois meses. Ela já deveria porque a pandemia está aí. Sim. E eles usaram hoje na pandemia. Pouco, mas usaram. Mão, né? Às vezes o caso está se chinepizou em algum lugar. Porque a pandemia, ela veio mais através do papelão. Então, mas tinha o banco, né? Os dois, a gente não sabe aqui do couro. As pessoas põem a mão, a gente não sabe. Qual é o teste, se passa ou não passa. Então, eu tive que ter feito a higienização diária. Mas a gente fez essa proposta. Espero que passe, né? Que tramita certinho, que dê a oportunidade pra gente. Eu quero dizer a vocês, amigos tabatianos. Eu estive lá no... Eu vou fugir um pouco da merda dela aqui, pra você que me assiste. A gente esteve lá no atacadão e a gente cobrou a lei de um vereador. A lei 4.707. Que é a lei que faz com que o nosso supermercado dê sacolinha gratuita a você. Não se preocupe. Esse vereador não esqueceu. Dei dez dias para o supermercado. E logo, logo, estarei no supermercado cobrando a lei pra que ela seja cumprida. É pra isso que a gente estamos aqui. Fazemos a lei, mas ela tem que ser cumprida. Até mesmo porque, em termos de meio ambiente, a gente sabe que a sacolinha não é tão boa. Porém, tem que oferecer. Na verdade, a gente tem que incentivar a pessoa a levar a sua sacola de pano, mas a impossibilidade dela tem que oferecer. É uma lei do vereador da nossa casa aqui em 2012, só que ela não está sendo cumprida. Está sendo cobrada a sacolinha da população. E muita população nos perguntou. É muito boa. Porque, vereador, não tem lei aqui? Eu falei, tem. A gente puxou a lei e fomos lá no atacadão. E conversamos com o Ronaldo, né? Obrigado pelo respeito a esse vereador. Ele falou que dez dias está tramitando. Só que não está. Né? Não fez o que a gente tinha combinado pra que a lei fosse exercida. Mesmo sendo a sacolinha mais frágil, mas ia doar. E a outra que eles iam comprar era pra ajudar o GAC. Né? Uma... Como é que você diz? Tratamento de câncer, né? Pra cuidar das pessoas. Mas isso não pode ser obrigatório. Isso tem que ser a vontade do morador. Se o morador quiser, fica legal. Se ele não quiser, ele não é obrigado a comprar a sacolinha. Mas a lei está obrigando. Porque se você não levar, você vai levar na mão. De jeito que você levar cinco, seis caixinhos de leite. Então, ele tinha que comprar a sacolinha por 25 centavos. 25 centavos. Mas junta muito a gente que tem lá comprar. Sim. Você vê quanto que já ganhou. Ah, vai ajudar lá. Ah, legal. Dá cara essa sacolinha. Mas não pode ajudar cobrando. A gente tem que ajudar de coração. Com certeza. E se você estiver cobrando, está fora da lei. Então, a gente está indo fiscalizar. Amanhã eu estou lá. Pra gente poder ver o que aconteceu. Se trocaram, se colocaram a sacolinha. Pra gente, se não tiver, a gente vai ter que usar a lei, né? Sim. O fiscal da prefeitura, chamar a polícia militar. Pra gente poder cumprir a nossa lei. Sim, exatamente. E, vereador, pra encerrar nosso programa, que a gente tem aqui um minuto, mais ou menos, Vamos falar do Festival de Pipa? Que é um projeto de lei ordinário. Legal. Obrigado. Quando você falou na sessão, eu notei aí uma nostalgia, né? Um brilho no olhar. Dá pra ver que é um tema que você gosta bastante. Então, conta pra população o que seria esse festival. Estamos aí na lei, né? Estamos trazendo a lei de pôr a pipa na cultura. No calendário da prefeitura. Então, vou passar pela casa. Os nossos vereadores, se não me engano, Paulo Miranda já está junto com a gente. Se não me engano, também, quem mais? Paulo Miranda, o Richard, se não me engano, está junto. Elisa. Então, é só trazer melhoria para as nossas crianças. Esse pipódromo que vai ser no Itaí, o espaço para a gente poder soltar, é o lugar das crianças poderem ter diversão. Lá não tem fio. Lá é poucas pessoas que passam, porque é mato. Então, vai ter toda a qualidade, toda a segurança possível na nossa população. Porque a gente também tem que trabalhar com a segurança. Temos botoqueiro, né? Temos moradores de bicicleta que passam lá na avenida. Então, vai ter toda a segurança possível. Linha chilena continua proibida? É proibido, porque é a lei federal. É proibido. Está no projeto que a gente está trazendo, tramitando. Está lá escrito, lei federal. Tem que continuar permitida. Então, vai ser proibido a linha chilena, a linha de serol. Mas a gente vai ter toda a qualidade de soltar as nossas pipas. Eu soltava muito. Então, estou levando um pouco de qualidade às crianças. Espero eu conseguir, junto com os vereadores, agradecer a cada vereador que nos ajuda. A toda casa que tem respeito a esse vereador. E no começo, eu cheguei aqui como o bagunceiro, eu ia ser o briguento. E hoje não. Hoje, eles viram com o trabalho do vereador Tigrão. É um trabalho sério. É um trabalho de respeito a essa casa, que vem fazendo muito pela cidade. Então, só tenho a agradecer aos 19 vereadores que competem a essa casa. E ao prefeito que vem ajudando a gente também a fazer uma tabata melhor. E, fora que é uma ideia aí, pra tirar a criançada do celular, né? Tomar um pouquinho de ar fresco é bom. Não só a ideia e também levar lá o Homem-Aranha, o Capitão América, o Vral, o Transformer. E agora, nós vamos levar o da carreta lá, é o Ótimos Prime. Está chegando o Ótimos Prime pra gente. A gente vai soltar pipa aí com os dois. É, o carro que vira robô. A criançada adora. Vereador, deu tempo do nosso programa, então. Vou ter que encerrar ele aqui, mas já deixo avisado, mês que vem a gente vai falar bastante de emenda. Porque o pessoal quer saber pra onde está indo o dinheiro. Nosso dinheiro do bolso vai pra onde? O nosso dinheiro do bolso está indo pra pessoas que precisam. Com deficiência, pessoas com vulnerabilidade social. Está indo pras pessoas. Tenho certeza, as minhas emendas vão mudar a vida de vocês. Vamos querer contar pra população, então, pra onde vão as tais emendas parlamentares. Vereador, obrigado pela participação. Então, novamente, muito bem-vindo, como sempre. Obrigado. Você que assistiu o programa, gostou dele, quer ver de novo, quer mandar pra alguém, vai no nosso site, né, no YouTube. É super fácil compartilhar, colar nossos links. Esse programa vai ter reprise também ao longo da programação, pra todo mundo conseguir ver, ainda mais agora que é canal aberto, né, vereador? E, é claro, vai ter coisa nova que você ainda nem viu, que está bem bacana, eu garanto. Então, continue com a gente. Continue se cuidando, por favor. Posso fechar? Pode fechar. Vai querer fazer a... É, pessoal, quer dançar, quer dançar. O Tidão vai te ensinar. Tá vendo, gente? Obrigado. Vai ter que acabar com esse show. Até a próxima, então, gente. Um charme do... Tchau, tchau.